O que é o Neves? Muito bom estar aqui de novo, um beijo pra galera que acompanha você no YouTube, pra essa galera da Twitch também, um beijo pra todo mundo que eu tô afim de beijar, beleza? Ai, delícia. Então hoje o jogo aqui é uma moira do Igor, e vocês já sabem, pra participar é só entrar em discord.gg barra jogue como ogro, acha o ogro lá, manda o seu vídeo, informa o seu SR que a gente te avalia e você será o nosso terraplanista da vez, querido Igor. Neves, 3, 2, 1, boda-gol! Então tá valendo, 26 segundos, ele mudou as cores da interface, o que significa que 100% de certeza que ele é daltônico, que tá com alguma dificuldade de... Eu acho que eu tô atrasado você, porque eu demorei pra dar o play. Tudo bem, eu vou ficar 2 segundos mais atrasado, pronto, pause aí. Tá, 3 segundos. 12, 11, beleza. Não, Neves, faz isso não, velho. Tá certo, 5, 4, 3, 2, 1, fechou, fechou, estamos sincronizados, maravilhoso. Então a moira, tá com o parceiro Lúcio, tem Reinaldo e Diva na front line, e do outro lado tem Porco e Orissa, já é um pouco mais canônico esses tanques aí, né? É, deixa eu ver, já jogou a orb de dano lá na frente, tá gastando cura sem ninguém tomar dano. Esse é um principal, é um principal ponto que as moiras tem que ficar espertas. Você viu que ele deu algumas esguichadas de cura ali, sem ninguém ter tomado dano ainda. Isso você joga toda a sua capacidade de cura fora sem ter necessidade. Mas ele tá fazendo algo que é muito certo. Porque, o que acontece, jogando de moira, você tem que entender que se você der um esguicho de cura, ainda fica uma cura over time, sabe, né? Já fica um tempo curando. Cinquentinha. É, se o cara tomou pouco dano, vale a pena você curar desse jeito. Dá um esguicho, para, dá um esguicho, para, dá um esguicho, para. Não segurar o botão de curar. Neves, é uma moira que focou na cura na coalescência. Mesmo os amigos estando atrás da parede, ela ficou com o mousezinho lá, como se pudesse, né? Já preparado, tipo assim, apareceu, tô curando. É uma moira que não é a moira full DPS que a gente tá acostumado nas ranqueadas. Graças a Deus. Graças a Deus. É, mas o tracking dele não é lá essas coisas também, não. É, não. Tá tendo dificuldade para poder seguir aquele Lúcio ali. É, Lúcio fazendo coisa de Lúcio, né? Na hora de dar dano, talvez por isso ele esteja curando mais do que dando dano. Ok. Dovish foi para cima dele, usou o fade certinho para não morrer, mas demorou. Tomou a primeira pancada, levantou, já usa o fade, já sai vazado, velho. Na hora que eu ouviu, ele grita, já dá o fade. Tem que ficar esperto no auge do jogo. Boa orb. Saiu do range. Não, mas pediu para tomar essa bifa também. Quase. Curando. Está jogando que nem tinha na partida cura da moira. Agora, olha, ele se expôs demais sem necessidade. Tu ia ter ficado lá dentro, tá vendo? Deve salvar seu mecha. Ah, não, ali foi autodestruir. Mas foi autodestruir porque o mecha quebrou. Mas ele usou a coalescência focada em cura. Já estou gostando do Igor, já. O Igor é um amor a suporte. Raro. Espécie raro de hoje em dia de animal. Está bem, o Igor. Ah, essa bola aí vai. Essa bola aí vai. Falou. Falou, bolinha. Essa bola. Vai quicar até na China. Para. Quem nunca? Quem nunca? Ai, meu Deus. Aí. Pulou para dentro da Suprema de Gunfish. Bom fade. Debrou o Reinaldo. Puxou o pneu. Tem cheirinho de ouro. Tem cheirinho de ouro. Tem notas. Tem um retrogosto de ourinho. Ourinho. Isso aí é um ouro baixo. Tem notas florais ali. De... Né? Sim, sim. Ryan Diva até foi usado um tempo, mas principalmente mapas onde você tinha que proteger a Widow. E tinha composição com três tanques também, uma certa rotatividade. Ryan Diva, na ranqueada, velho, praticamente você nunca vê. Isso já denota um pouquinho que a sua equipe não está coordenada ou que tem pessoa que não joga de outro tanque que não seja Ryan Diva. Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. Além disso, sei lá, a própria conduta do Lúcio do outro time, a sua mecânica em relação a tracking, está me dando essa sensação de que não chega a ser platina. Não só isso. Não só isso. Do outro lado também tem o Ryan Hogg, sabe? Tipo, sei lá o que está acontecendo. Muito tempo tomando dano, a moira e não se curou do outro lado. E tem muita coisa que você olha. Por que essa moira do time adversário morreu? Porque deu uma orb de dano para frente e depois não conseguiu se curar e a moira se não voltou o tempo suficiente. E o time adversário fica muito tempo com pouca vida. Eu tenho muita informação que você não tem durante a partida. Porque eu estou de olho no HP dos dois times e isso conta muito do jogo para mim. Quem é o foco inicial, quem é que está tomando pancada, em quem o Doomfist está focando quando ele está pulando. Esse Doomfist não é um Doomfist que pega sup. A vida dele está muito fácil. O Doomfist adversário, ele não pula na retaguarda para poder pegar um pick-off em suporte. Ele está dando soco na Diva porque a Diva é maior. Então você acaba vendo que a gameplay do jogo em si fica realmente nesse SR que o Ogro falou. É o ouro baixo ali. Porque você consegue ver não só pela gameplay do Igor, mas sim como funciona a partida no todo. Cara, eu juro que esse Doomfist dando bifa do lado da orelha da moira e ela não olhando. Você escutou o Doomfist na sua esquerda o tempo inteiro. Você nem olhou para ver o que ele estava fazendo. Se ele estava com life baixa ou não, se ele estava matando um brother seu ou não. Tipo, me deu muita agonia agora. Você tem que ficar muito esperto com a movimentação do time adversário. Às vezes mais do que o próprio time. Agora, ele deu uma orb de dano no Roadhog que está voltado. Ele poderia ter jogado a orb de cura para poder segurar o time que tomou o dano ali. Só que o time dele já estava com um ponto ganho. Não está ruim. Não está ruim a gameplay para esse SR de jeito nenhum. Ele vai conseguir ganhar todos os jogos curando desse jeito nesse SR. Aí ele vai subir um pouco e depois ele vai precisar fazer a outra função da moira também. Que é pegar, finalizar, finalizar a bate. Dificultar a vida de DPS que vem para... Saiu do time cerqueiro. Seu Ryan estava muito miado. Ele jogou bem, jogou bem. Ele usou a coalescência inteira para curar o próprio time. Aí agora ele deu um fade que não precisava e deixou como saiu do impacto meteorológico. Fade Jump. Mecânica a base. Mas ele domina. Andar um pouquinho mais rápido com o próprio personagem. Ele não usa muito a tabelinha. Essa bola foi completamente torta. Provavelmente ela vai passar, dar um pouquinho de dano e vai para a China. Igual a outra bola lá do templo de Nepal. Você tem que sempre procurar fazer com que a sua orbe fique pingando ali. Olha esse dofiche. Esse dofiche aí é muito inocente. Poderia ter sido punido. Não, esse feijo não é para frente não. Meu Deus, o time adversário não matou uma moira que está de costas. Dando DPS o tempo inteiro. É. Esse é o Lúcio fazendo coisa de Lúcio no Pilar. É. Cara, quando é assim, eu prefiro que o Lúcio morra de uma vez. Tudo bem que o adversário estava com porcentagem ali, mas tipo... Isso não ajuda muito. Ele dá um stalk que... Sei lá, velho. Já estava com oitenta e poucos porcento ali. Tem hora que vale mais a pena se reagrupar rápido e fazer um ataque, um último ataque com consistência, do que ficar zanzando ali no pirulito. Você vai tomar um abate, vai demorar mais. Você demora mais a voltar, você demora mais a reagrupar com o seu time. Outra coisa que eu vejo muito em questão de Lúcio é o pessoal que assistia o DSP Stank. Tá ligado? Jogar de Lúcio, que é aquele Lúcio agressivão. Lúcio DPS, Lúcio... Batou Lúcio. É, batou Lúcio. E começa a dar o all right e pular em cima do adversário sozinho, sendo que sua aura não está ajudando o seu time. Não está dando speed, não está dando cura. Você acaba se matando com muita frequência. E o seu time também não está contigo. Ah, isso aí é foda. A galera começa a assistir um Lúcio que sabe o que está fazendo, está movimentando junto com o time, que pula, vai na frente, busca o abate, mas o time inteiro está andando junto com ele. E aí tenta fazer a mesma coisa jogando sozinho. Aí você fala assim, por que eu não consigo? Você não consegue porque você é maluco, pô. Maluco, cara. É igual o do Fich, o do Fich é a mesma coisa. O Fich que pula no meio do time adversário sem a ajuda do time vai morrer lá. Foi o que aconteceu com esse do Fich agora. Você pode até pegar um abate, mas você morre. Se você morrer, perde muito o seu time. Você tem sempre que entrar sabendo como sair da luta. O cara gasta as três habilidades para poder pegar um abate e não tem como sair, vai morrer. O Igor está fazendo a função de moira suporte. Incrível, cara. Primeiro, parabéns para o Igor, que ele está realmente... Parabéns, Igor. Está jogando de suporte. Essa é a moira que eu queria ter agora nas ranqueadas que eu estou jogando. Porque eu estou jogando de Ana e sempre cai uma moira DPS no meu time. Boa jogar de moira com você, Ness. Nós vamos fazer o melhor suporte do Brasil. Pode confiar. Boa ideia. Gosto de moira. Boa, o Abel dentro, qual a essência para curar a Diva. Olha só, virou totalmente para a Diva e foi curar a Diva e ignorou a presença do mundo do outro lado. O Abel cura. Isso, jogou bem. Ok, morreu. Não tinha o fade, mas jogou como suporte. Tudo bem. O Igor, ele não tem o feeling de matador. Ele tem o feeling realmente de suporte. É um cara que está curando, tentando salvar o time. Está dependendo dos seus DPS para matar. No futebol, ele não seria o Romário. É, não. O matador. Ele seria o cara que rouba a bola e toca para alguém fazer o... Se bem que entre os atacantes, o mais matador eu acho que é o Edmundo, né? Pesado, pesado. Não, mais animal, né? Mais animal, é. Classifique-se Edmundo. É o nome do próximo programa. Mas o Igor não está sendo Edmundo de forma nenhuma. Está sendo um animal, um belo animal. Um belo animal. Já acostumei a falar de que, assim como o pavão, um belo animal abana o seu rabo de forma efusiva. É, o pavão ele exibe só o rabo. Sim. O pavão é foda. O pavão é tipo a galera do Instagram hoje em dia. Tipo a galera do Instagram? É, tem uma galera no Instagram aí que só exibe o rabo. Um belo rabo. Um belo rabo, diga-se de passagem. Com a licença pessoal ao Reinhardt. Acabou não dando certo. Apesar da boa utilização da licença, ele ficou totalmente na cura. Tentou curar o Junk, mesmo com o Junk já morto. Bom feat. Fez a função dele. Mija forte. Mija forte. Gasta a bexiga aí. Não, essa love não. Não, essa love não era de dano não. Você não vai matar o time inteiro. Mija forte. Agora precisa regrupar. Tá, um a um, tem tempo, tem tempo. E o Neves, tem um fenômeno no classe de caixa animal que ninguém manda vídeo de derrota. Eu vou mandar um vídeo meu de derrota. Ninguém manda vídeo de derrota. Todo mundo manda vídeo. E aí fala assim, o ouro vai me classificar bem. Dei dezoito slip, parei duas ult e perdi. Ah, esse era um vídeo bom de mandar. Eu vou pegar uma gameplay minha, eu vou mandar, ninguém vai saber que sou eu. Vai ser incrível. Vai ser maravilhoso. Mas não tem como saber, o nome vai ficar. Não sei se vai ter como tampar. Mas borra o nome. Talvez eu mande o vídeo, você edita e borra o nome. Eu edito? Mas aí eu vou saber. Pega uma conta de smurf aí, você tem duzentos smurf aí. Tem nenhuma. Você tem duzentos viewer. Fala assim, me empresta uma conta que eu vou jogar uma partida pra mandar burro. Uma partida. Não pode, tá gente? Você tá assistindo isso, não pode fazer isso. Não pode. É contra as coisas da Blizzard. Exatamente. É, temos de conduta. Eu arrependo do que eu falei, mas faz escondido. Tá tudo certo. Beleza. Boa, óbvio. Não pode, mas se quiser, pode. Tem que curar. Vai lá no rei, meu filho. Isso. Cura o rei, cura o rei. Isso. Boa, óbvio de cura. Ah, o Igor joga direitinho, cara. Como suporte. O Igor sabe jogar como suporte. Ele se enrola um pouco na parte de dar dano. Um dia falaram pra ele que ele tem que dar dano de moeda e ele tenta... Aí ele ficou bolado, né? Pra acumular a suprema dele. Pra dar aquele pick-off maravilhoso no adversário que tá louco. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Jogou muito bem, jogou muito bem. A parte daquele detalhe que eu falei, né? Que ninguém manda derrota. Mas, Igor, você é um animal único. Você é um animal gostoso de assistir. Você tem uma noçãozinha de jogo boa. Você fez a sua função. Você mandou, sim, a bola de cura. A maioria das vezes, quando você estava relativamente tranquilo na cura. Às vezes tinha só... Aquele momento onde só tinha a diva pisando no ponto. E você manda a bola de dano. Sendo que tem adversário pra caralho. Aí não tem muito sentido. Você pode, tipo, curar ao máximo a diva. E tentar dar um pouquinho de stall. Um pouquinho de porcentagem no ponto. Então você recua, velho. Mas... No mais, está bom. A sua prece está boa. A sua noção de jogo está boa. Eu entendi que, com a sua mecânica e com a noção de jogo do seu time, você é um jogador do nível ouro. Tô errado, Igor? Eu acho que ele é ouro... Recém-ouro, praticamente. Ele tá entre 1900 e 2100. Caralho, sem ouro. Sabe? É tipo aquele cara que fica ali alternando entre 2100, 2200. Desce pra 1900. É tipo eu jogando no platina ali. Eu vou pra 2400, 2300, subo pro platina, 2500, 2600, volto. Então ele tá nessa média entre prata e ouro. A noção dele de cura tá legal. Tá curando muito bem. Tá gastando as curas. Ele precisa treinar. Igor, olha só o que eu vou te dizer. Você precisa treinar da dano de moeda. Você precisa treinar o seu tracking pra pura e simplesmente farmar a sua cura de novo. Porque você tá tendo dificuldade pra curar porque acaba a sua carga e você tem dificuldade pra dar dano. A única coisa que você precisa pegar pra mim é isso. Pega o tracking de cura, gasta a orb de cura. Pelo amor de Deus, para de jogar a orb de dano. Você e todas as moeiras do mundo usa a orb de cura. E dá dano, sim, o mais rápido possível apenas pra carregar a sua capacidade de cura. Se você conseguir fazer isso, vai melhorar bastante. Diquinha do Ogo que eu aprendi com o Gat, que é treinador de Overwatch também. Se você ficar dando toquinho no botão direito, por algum detalhe e, sei lá, por alguma bênção de implementação da Blizzard, enche o seu recurso mais rápido. Testa aí na sua casa que você vai ver. Queridos, vocês sabem como funciona. Deixe o seu comentário dizendo qual foi a nota, qual foi o SR que você deu para Igor Amoira Suporte. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe, manda pros amigos, fala lá no amor, fala assim, ó, tem um youtuber aqui de Overwatch fazendo um quadro foda pra caralho. Ele traz convidados maravilhosos. É o Ogro. Acompanhe esse cara. Se você não segue também as redes sociais do Neves Tauê, melhor, mais talentoso, mais verboso, mais cheiroso, cremoso, streamer da Twitch também, narrador, comentarista, comentarista não, mas poderia ser comentarista também, narrador da Overwatch League, Overwatch Contenders. Siga aí, twitch.tv barra Neves Tauê. Tem Twitter também, arroba Neves Tauê, né, velho? Ele também faz paródias no YouTube. Se você nunca escutou a paródia Sempre Fui Ranzo, você está errado. Está errado. Está errando, está errando o Rude. Errou, errou feio, errou o Rude. Errou feio. Grande beijo do Ogro, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho